Essa bola ficou pro Juzinho, ajeitou, olha essa bola do Pirungueta, passa a direita e vai embora. Pirungueta é o nome do cara. Pirungueta é o nome do cara. Pirungueta é o nome do cara. Pirungueta. Torcendo pro Aldax, e o Linense é quem chega, Pirungueta. Cobrar falta, o Clebson levantou, bateu na ponta, recebeu o Pirungueta. Vai pro lance individual, passou entre dois jogadores do São Paulo, caiu, falta do Auro. Parqueiro. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí